Nessa manhã, aeronautas e aeroviários fizeram uma paralisação nos principais aeroportos brasileiros. Eles querem reajuste de 11% nos salários. E a repórter Evne Araújo esteve no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Como estava o movimento por lá, Evne? Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, muitos passageiros aguardavam para embarcar em voos atrasados e outros para serem realocados em voos ao longo do dia. O que acontece é que foram duas horas de paralisação, mas tempo suficiente para atrapalhar o embarque e desembarque em 12 aeroportos brasileiros. Vamos ver na reportagem. Gilberto estava com o voo marcado para hoje cedo para Salvador. Chegou ao aeroporto e logo foi avisado do problema. Foi feito o check-in e foi me avisado que o voo de 5,50 seria só 10 horas. Isso aconteceu porque aeronautas e aeroviários paralisaram os trabalhos entre 6 e 8 horas da manhã. O ato mobilizou pilotos, comissários de bordo, atendentes de check-in das companhias aéreas e despachantes de bagagens. Doze terminais tiveram os trabalhos comprometidos. O Internacional de Brasília, Santos Dumont e Galeão no Rio de Janeiro, Guarulhos e Congonhas em São Paulo e os aeroportos de Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza e Campinas. Até às 10 horas da manhã, segundo a Infraero, foram 105 voos atrasados e 91 cancelados nas áreas afetadas. As categorias pedem reajuste salarial e mais benefícios. Quem tinha um voo marcado para hoje de manhã teve de se mobilizar para evitar transtornos. Cheguei um pouco mais cedo já para agilizar, para ver se não tinha nenhum problema na viagem, mas eu creio que vai dar certo. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, as empresas são responsáveis pela prestação de assistência decorrente dos transtornos gerados pela greve, como alimentação, comunicação e hospedagem. Se o atraso for superior a 4 horas, o passageiro tem direito ao reembolso, inclusive da taxa de embarque, ou remarcar a viagem sem nenhum custo. Segundo o sindicato, que representa as companhias aéreas, é preciso que os passageiros fiquem atentos em casos de atrasos, cancelamentos ou até remarcação de bilhetes. E para isso eles devem procurar a própria empresa. Agora há pouco, terminou a Assembleia dos Sindicatos Grevistas e ficou acordado que a greve está suspensa durante o carnaval. Uma nova Assembleia está agendada para o dia 11 de fevereiro. Até o meio-dia, segundo a Infraero, estavam comprometidos pelo menos 500 voos entre atrasos e cancelamentos. Vamos agora ao TST com a repórter Gisele Mourão, que vai nos falar sobre a decisão da corte em relação a essa greve. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. Aqui no TST, o ministro Maurício Godinho Delgado determinou, por meio de liminar, que 80% dos trabalhadores das empresas aéreas mantenham as atividades durante todo o dia de hoje e também durante o carnaval. A decisão se deu em ação cautelar, ajuizada pelo Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. O ministro reconheceu que os aeronautas e aeroviários têm direito de greve, mas ressaltou que as atividades das categorias são essenciais e devem ser garantidas para evitar transtornos. Caso a determinação não seja cumprida, as duas entidades sindicais dos aeronautas e dos aeroviários deverão pagar multa diária no valor de R$ 100 mil. Nos próximos dias, será realizada aqui no TST uma audiência com os representantes das empresas, dos aeronautas e dos aeroviários para que sejam apresentadas novas propostas. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Gisele. Obrigada, Gisele.